Rimance da morte de Tristão, numa rua de Lisboa. À beira do mar de gente, da rua desnorteada, Sobre este penedo assente, de penedo não tem nada, Janela de res do chão numa casa deslavada, À beira da multidão, espero, espero a minha amada. Ondas que vêm em sombrias não dizem nada, afinal, Prometeras que virias com teu vestido outonal E um lenço verde ao pescoço que seria teu sinal. Ruído ao longe, é um moço a pergolar o jornal. Com sombras, gritos, o dia vai morrendo, vai morrer. Ai de mim, cego, antevia como um dia de prazer, Já também o adolescente, louro cristão, vai morrer. Morre porque tu, ausente, tardas tanto em aparecer. Ouvirás à noite, ah, precinto, que terás então somente À tua espera o instinto, soberbo sobrevivente da ternura já morrida. E à beira do mar de gênero, choro, choro a curta vida De um tristão tão exigente. 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 De um tristão tão exigente.